Se alguém souber que música que é, deixa no comentário, que aí é sinal que já estou aprendendo. Se alguém souber que música que é, deixa no comentário, que aí é sinal que já estou aprendendo. Se alguém souber que música que é, deixa no comentário, que aí é sinal que já estou aprendendo.